Ó E aí, Ferruge, tá gravando? Tá gravando, demorou então Pode pá É assim, ó Ela trava e segura Ela não mantém a postura Fez meu pau de trampolim Agora faz de pula, pula Ô, ô, calma aí, calma aí, calma aí, Dudu Calma aí, ixi, viajou, hein, mano Bagulho é melodia, melodia Canta com melodia pra cima, pai Melodia? Melodia, mano Pode pá, tô ligado, é assim, né, ó Ela trava e segura Ela não mantém a postura Fez meu pau de trampolim Agora faz de pula, pula Pula, pula Faz de pula, pula Pula, pula Faz de pula, pula Então vem e delira Então vem e delira Faz o Ferruge e passa mal Então vem e delira Faz o Ferruge e passa mal Tu mostra que é treinada Quando tu pula no pau Vai, vai pulando 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 em cima do pau 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 Caralho, DJ Feu Abre o guarda-chuva, moleque Tá chovendo, xereca, cachorro Ela trava e segura Ela não mantém a postura Fez meu pau de trampolim Agora faz de pula, pula Então vem e delira Então vem e delira Faz o Ferruge e passa mal Então vem e delira Faz o Ferruge e passa mal Tu mostra que é treinada Quando tu pula no pau Vai, vai pulando 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 em cima do pau Vai pulando 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 Em cima do pau Vai pulando 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 em cima do pau Vai pulando 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 em cima do pau Caralho, DJ Feu Abre o guarda-chuva, moleque Tá chovendo, xereca, cachorro Ah 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 Tchau.